Olá, com muito prazer. Eu participo aqui por vídeo do lançamento da pré-candidatura de Manuela Dávila e o lançamento desse manifesto que tem como eixo a palavra liberdade, uma palavra tão importante, sobretudo no Brasil de hoje. Manuela, eu tenho muita admiração por você, eu acompanho a sua história, a sua trajetória como parlamentar, sobretudo quando você estava em Brasília. Uma mulher que começou muito cedo na política partidária, recebeu muito cedo esse chamado e é muito bonito ver como isso se manifesta nas suas ações, tanto como parlamentar, como tudo o que você diz e faz. Suponho que as razões pelas quais você começou a ser tão jovem sejam razões ligadas a... e geralmente faz uma pessoa de esquerda entrar na política, nesse caminho duro da política partidária. É acreditar, resumidamente, que o Estado tem a obrigação, o dever de cuidar para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades, independentemente de seu credo, condição social, etnia, orientação sexual. Garantir que os direitos de todos sejam respeitados, para os direitos humanos as pessoas sejam respeitadas, que as pessoas sejam consideradas pela sociedade, sobretudo pelo governo, como iguais. E essa é uma luta que ela é muito forte, muito bonita em toda a sua trajetória na política. Eu tenho acompanhado o seu protagonismo na defesa do direito do presidente Lula se candidatar e na oposição ferrenha à perseguição política que o levou à prisão. E isso faz com que você cresça ainda mais aos olhos de quem sempre te admirou. Você é uma pessoa que, com seu carisma, sua inteligência, com seu brilhantismo, você traz as pessoas, sobretudo as mais jovens, para dentro da política, no movimento oposto à ordem hoje em dia, que é afastar as pessoas da política, dizer que a política é uma coisa ruim, que os partidos são ruins, que os políticos são ruins. Um movimento que a mim sempre me pareceu perigosíssimo. E, como disse, essa sua militância agora na defesa, com todas as discordâncias que eu suponho que você tenha com relação ao PT, assim como eu tenho, essa sua defesa na luta contra esse desdobramento do golpe de 2016. Eu quero prestar aqui todo o meu apoio, minha solidariedade a você. Eu ficarei muito feliz de viver num país governado por uma pessoa como você. significativo que você seja a primeira candidata do PCdoB, um partido tão importante na história do nosso país, no período da redemocratização, você seja a primeira candidata desse partido. Tenho dito, é importante a esquerda, não só no Brasil, mas no mundo, se reinventar e apresentar novos projetos que ressignifiquem a esquerda no mundo. E você, a sua figura, mais uma vez, representa isso de uma forma brilhante. É todo o meu apoio a você. Significativo também que esse seu lançamento, dessa sua pré-candidatura, aconteça no palco do Teatro Oficina, um palco sagrado para os artistas no Brasil, artistas que têm sido também vítimas de todo tipo de ação difamatória, que você sabe bem o que é isso. O palco do Teatro Oficina é um palco sagrado da resistência no Brasil. Que bonito que esse evento aconteça aí. Minha admiração por você, meu carinho, boa sorte e conte comigo.